...entregar um abaixo assinado para a Comissão de Segurança e Trânsito da cidade. O documento, com cerca de 300 assinaturas, pede providências sobre o barulho e aglomeração de pessoas na via durante os fins de semana. Veja os detalhes na reportagem de Rebeca Branco e Maicon Peregrino. É só chegar o final de semana que uma das principais ruas de Cascavel é tomada por adolescentes e jovens que frequentam os bares e casas noturnas da rua Paraná. O consumo de bebida alcoólica associado à imprudência de permanecer na via por onde passam veículos preocupa autoridades e tira o sossego dos moradores da região que é residencial. Esta pessoa mora próximo aos bares onde há o maior tumulto. Por medo, ela prefere não ser identificada. Receio de um público que tem tirado a paz da vizinhança nos finais de semana. Eu levantava de medo, achando que o povo estava dentro do pátio, porque eles se escoram ali na cerca. Ali é conversa, é grito. E agora ainda tem dois motoqueiros, porque se a gente vê que tem uma moto grande, eles dão aquela trancada, mas não saiam, só ficam fazendo. Mas é coisa mais triste, parece que arrebenta a cabeça da gente. Eu tenho que tomar comprimido para dormir. A rua Paraná é a região com o maior número de bares e casas noturnas de Cascavel. O local tornou-se ponto de encontro nos finais de semana, onde parte da rua chega a ser fechada pelos frequentadores. A polícia militar tem trabalhado na tentativa de amenizar o problema eminente que existe na região. Porque ali algumas situações, alguns condutores ingerindo bebida alcoólica já não estão com os reflexos 100%, assim como os pedestres. Então é uma mistura ali que pode, a gente fala que graças a Deus ainda não aconteceu nenhuma tragédia. Mas em acidentes passados que nós tivemos ali naquelas localidades, se acontecessem nos dias de hoje, ali seriam 10 a 20 pessoas feridas gravemente e correndo risco de morte. Na prefeitura, o assunto segue em discussão. Recentemente, a CETRANS e todos os órgãos responsáveis se reuniram com proprietários dos estabelecimentos que propuseram o fechamento da rua Paraná nos finais de semana. Houve, inclusive, a sugestão da criação de um bolivar para fechar o fechamento daquela rua, da Pio 12, aliás, da Paraná, entre a Pio 12 e Manuel Ribas, nos dias de quinta, sexta e sábado à noite, em um determinado horário. Qual é o posicionamento da prefeitura e da CETRANS sobre essa proposta? Pois é, a prefeitura disse que vai estudar. Tem que ser submetido, que esse projeto será submetido ao conselho que vai estudar, dá aprovação ou não. Os moradores da região discordam. Moradores da região conseguiram colher 300 assinaturas em um abaixo-assinado contra o fechamento da rua Paraná. Além disso, foi encaminhado à 12ª Promotoria de Justiça um pedido de vistoria e fechamento dos estabelecimentos que atendem um público maior do que sua capacidade. Não é função da CETRANS ficar coordenando o trânsito para a dona de bar ganhar dinheiro. Isso é questão pública, nós temos que economizar dinheiro público. Então, de fato, da forma que está, não vai continuar. E nós vamos cobrar que sejam feitas operações todas as semanas naquele local, até que se encerre isso. Nós só pegamos o bobódromo, que todo mundo reclamava, que era na Avenida Brasil, e se transformou na Avenida Paraná. Então, é o mesmo bobódromo, não muda nada. Nós temos que respeitar aquelas pessoas que já moravam lá, que querem dormir, que querem tranquilidade, porque lá não é um ambiente determinado. A Rua Paraná é uma das principais vias rápidas de Cascavel. Paralela à Avenida Brasil, ela tem fluxo intenso diariamente. Entre os motoristas, a possibilidade de fechamento da via não é vista com bons olhos. De jeito nenhum, não é possível. Eu acho que todo brasileiro, todo cascavelense, tem direito de ir e vir, sabe? Não é pelos foliões aí aproveitar e nós sermos prejudicados a maioria, né? Eu acho que fechar a Rua Paraná não é a saída. Eles têm que dar um jeito de controlar o pessoal, porque a gente passa porque já não tem muita opção. Aí você fecha Paraná, como é que faz o pessoal que não tem nada a ver com a bagunça? Nossa equipe procurou os proprietários dos maiores bares e casas noturnas da região, mas nenhum quis gravar entrevista.